Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o IZE no final, abertura das Olimpíadas. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu achava que a abertura mais fraca que tinha acontecido era a de Tóquio, por motivos óbvios, né? Estávamos ali em um período pandêmico, muita coisa teve que ser cancelada, a Olimpíada demorou um ano para acontecer, né? Ela foi em 2021. As Olimpíadas de Tóquio teve tudo que ser reformulada, as aberturas e tudo mais. Ficou muito menor do que a intenção que era para ter ficado. Ela foi simples, né? A de Tóquio diria que ela foi simples, por isso que eu achava ela mais fraca, mais entendível. Só que a de Paris, gente, eu não acho que ela foi fraca no sentido de muita coisa não ser mostrada e tudo mais. Tirando isso de eu achar que muita coisa não foi mostrada, porque a abertura das Olimpíadas é para apresentar o país para o mundo, tá? O mundo inteiro conhece Paris, conhece a França e tudo mais. Mas ali é para passar muito da história, sobre a cultura do lugar. E no final das contas eu achei que mostrou pouquíssima coisa disso. Basicamente, muitas coisas que aconteceram ali na abertura eram tudo pré-gravado ou era digital. Isso acontece normalmente nas Olimpíadas de outros lugares também, não tem como, isso já está inserido. Porém, ali era muita coisa, muita coisa. Toda hora era um vídeo de inserção, alguma coisa que provavelmente só a gente estava vendo e o pessoal no telão. E assim, a abertura das Olimpíadas, ela é um evento para quem está vendo na televisão ter a imersão completa. Quem está vendo presencialmente normalmente não consegue nem enxergar muito do que a gente está enxergando pela televisão. Porque muita coisa é projeção, muita coisa é corrigido digitalmente, muita coisa consegue só ser visto quando é de cima ou de uma determinada posição. Muita coisa está pré-gravada e vai passar só na apresentação, na TV, né? Mas não do jeito que estava nessa daí. Nessa daí, muita coisa era gravada. Eu achei que foi bem ruim a abertura, deixou muitas vezes já. Tinha algumas coisas que realmente eram muito bonitas. A homenagem à Catedral de Notre Dame, eu achei bem interessante. Ali faz todo sentido ser uma coisa gravada. A Celine Dion cantando ali, né? Ela é uma cantora que faz sucesso com músicas em inglês, mas ela é uma cantora que começou a carreira com músicas em francês, né? Porque ela é canadense da parte... Montreal? Eu sempre esqueço. É da parte francesa do Canadá, né? Então, ela começou a carreira dela como uma cantora em música em francês. Ela tem uma carreira bem grande de músicas em francês, por mais que pra gente só apareça a parte cantada em inglês dela. Algumas com outras coisas eu achei interessante. A entrada deles no barco, eu achei ok. Mas, no geral, eu achei ela muito ruim. Muito feia a apresentação. Parece que, assim, tudo que acontece na abertura, não só na abertura, mas como toda a Olimpíada, desde como as coisas vão acontecer, onde as coisas vão acontecer, as exigências, tudo certinho, é a França que tá cedendo o lugar, mas tudo isso daí, quem exige e quem passa o crivo praquilo que vai acontecer é o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Nada é aprovado, nada acontece sem o COI aprovar. E muita coisa, às vezes, acontece só porque o COI pediu, tipo, alguma coisa, a abertura, sei lá. Estão querendo fazer a abertura em outro lugar, vai ser lá no, sei lá onde. Ah, então tá bom, o COI aprovou, mas ele tá colocando um monte de exigência pra que isso ocorra. Porque, assim, o Comitê Olímpico Internacional é uma empresa, querendo ou não, né? Tem muito dinheiro envolvido naquilo, então tudo que se passa na mão deles, tem patrocinador, tem um monte de coisa que tá ali, com muito dinheiro envolvido, óbvio, muito dinheiro, parte do país que tá investindo pra que o evento ocorra, mas o evento tá ocorrendo só por conta do COI ter aprovado. Eles selecionaram o país pra aprovar aquilo, tem uma verba mínima pra acontecer. Eles têm uma exigência mínima de coisas que tem que ter pra que as Olimpíadas aconteçam, né? Tanto que a gente, aqui no Rio de Janeiro, quando a gente fez as Olimpíadas do Rio, a gente teve que construir basicamente tudo do que foi usado pra fazer as Olimpíadas. Hoje em dia eu não sei como é que essas coisas estão. Só o Centro Olímpico, que hoje é a cidade do rock, né? Que é onde tem o rock em Rio e uma série de outros eventos ali no Rio de Janeiro. Então, tudo aquilo que vai acontecer é aprovado ou é uma exigência do COI. E eu não entendi até agora como que o COI aprovou. Ele deve ter pensado, ah, legal, a ideia é vamos fazer sim, mas eu ainda não entendi como que uma empresa que tem tantas exigências pra tudo quanto é coisa, é tudo tão meticuloso ali, principalmente porque tudo passa pela mão deles, inclusive a transmissão. Tudo que a gente vê na televisão de transmissão, quem grava as Olimpíadas é o COI, que é a OBS do comitê, né? Que Broadcast System, que eles que gravam tudo, nada é câmera de algum canal de TV ou de alguma outra coisa. Tudo é eles que gravam e eles transmitem pra essas empresas e as empresas cada um passa no seu canal específico. Porque eles querem, eles têm um controle, eles estão vendendo aquela imagem pra alguém, né? Eles têm um controle do que vai ser transmitido, do que vai ser passado, as informações que podem rodar ou não. Então, se desde informação e o que vem pra tela é tomado conta, eu não entendi como que essa abertura foi aprovada desse jeito. Eu não entendi mesmo, eu achei ela muito... Eu escutei uma pessoa falando e realmente dá uma impressão que é isso. Parece que várias pessoas tiveram algumas ideias, elas fizeram cada um a sua parte e depois juntaram e apresentaram tudo. Eu achei realmente muito mal feito. Algumas coisas eram muito interessantes, mas essa ideia de fazer ele no Rio Sena, lindo, maravilhoso, não funcionou. Espero que o encerramento seja em um estádio mesmo, porque ali você consegue ter mais controle das coisas que estão acontecendo, você consegue ter mais noção de espaço, você consegue ver o que é o principal das Olimpíadas, que são os atletas, do jeito que os atletas foram apresentados ali nessa abertura. Você não vê ninguém, o negócio tá todo mundo no barco, tava chovendo, que já não ajuda muito. O barco em movimento, a câmera tem que estar ali acompanhando em movimento. Olha, caótico. Caótico. Pra mim, no mínimo, o presidente do comitê deve ser francês pra acontecer tudo isso. Eu não duvido que seja, viu? Mas, enfim, é isso. Não tenho muito o que falar dessa abertura, mas eu achei tudo muito propositalmente anticlimático. Nada... Paris é um lugar lindo, né? A França é um lugar lindo. Eles quererem colocar ali, naquele lugar, eu acho que tirou toda a importância do evento Olimpíadas, contando uma história sobre o Paris. Tá muito mais importante Paris do que as próprias Olimpíadas, né? E esse não é intuito das Olimpíadas. Depois, quando eu sair de novo no canal do Olimpíadas, do YouTube, eu vou assistir de novo, com mais calma, ser um Galvão Bueno gritando no meu ouvido. E aí, quem sabe, às vezes eu venho até com algumas outras coisas. Se vocês quiserem que eu fale mais de Olimpíadas, eu posso até falar, gente. Eu trabalhei nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, fiquei um ano no Rio de Janeiro quase ali, trabalhando, fazendo a montagem das Olimpíadas. Então, tipo, foi... Foi legal e a gente começa a ter uma noção diferente das coisas trabalhando ali interno do que você vê de fora, né? Inclusive, a do Brasil, eu não achava abertura lá aquelas coisas. Pra mim, hoje ela é o supra-sumo. O encerramento das Olimpíadas do Brasil é maravilhosa. E choveu bastante também. E ficou linda a chuva no encerramento. Tipo, deixou melhor do que poderia ter sido se não estivesse chovendo. Tchau. 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 Tchau.